Olá, o organismo é uma estrutura muito interessante. Ele é gerenciado pelo sistema neurológico e pelo sistema endócrino. As glândulas produzem hormônios que controlam a atividade das células. E para nós termos uma longevidade saudável, nós precisamos que o nosso sistema hormonal esteja no seu melhor. Para conversar sobre isso, nós convidamos hoje o Dr. José Carlos Brasil Peixoto para conversar conosco um pouco sobre a parte hormonal. Dr. José Carlos, conte para nós sobre a parte hormonal e como ela funciona no nosso organismo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bem, a gente tem, há algum tempo, buscado, junto à informação científica valiosa, oferecer para as pessoas que vão no consultório algumas opções concretas de terapêutica na linha de equilíbrio hormonal. Quando a perspectiva de vida ficou, obviamente, mais extensa, em termos de a pessoa chegar após 70 anos, naturalmente as pessoas ficaram preocupadas em saber de que maneira a gente poderia chegar a essa idade com dignidade, com eficiência física, com eficiência cognitiva e tudo mais. Já nos anos 60, um autor, que era o Robert Wilson, tinha escrito um livro sobre a questão do equilíbrio hormonal feminino com uma espécie de vislumbre de poder oferecer para o universo feminino uma vida pós-menopausa mais jovial. Tem alguns autores que entendem que ele estaria muito, assim, conectado com algumas questões ligadas à beleza de Merlin Monroe, que era um ícone da época e tudo mais. E aí veio a possibilidade de oferecer algumas terapêuticas baseadas em hormônios. É bem verdade que, se a gente vai ver a linha da história do uso de hormônios na humanidade, sobre loções ou fórmulas, poções da longevidade, a gente vai voltar a séculos atrás. Como é que essas questões hormonais acontecem? Vamos falar primeiro das mulheres e depois dos homens, né? Porque, na verdade, as questões são duplas, né? Tanto homens quanto mulheres. Como é que, o que acontece com as mulheres nessa, nos dá uma explicação para o nosso público? Pois é, existe um tema que é, a palavra menopausa, ela significa apenas 12 meses sem menstruar. Então, é um termo cronológico, tá? Ele não é exatamente um termo biológico, que a gente falaria de climatério, que é uma transição. Essa transição é longa, pode durar muitos anos. E alguns autores entendem que ela ficou mais longa na medida que a mulher está sendo mais exigida pela sociedade atual, né? Trabalha mais, tem mais gasto físico. Igual ao homem. Exatamente, né? Então, o que acontece? Vai haver uma fase imprecisa, onde vão acontecer algumas mudanças que ela vai percebendo, né? Em relação ao ânimo, à disposição, eventualmente à regularidade menstrual, alguns sintomas pré-menstruais. Pode descobrir, por exemplo, que tem transtornos como miomas, alteração do fluxo menstrual e etc. E fora essas alterações que são específicas de aparelho reprodutor, no sistema, o que acontece? Também acontece uma série de mudanças e, lógico, que algumas senhoras que chegam no consultório hoje em dia vão falar que já estão calorões, às vezes tendo alguns fluxos eventuais, né? A gente sabe que, muitas vezes, alguns picos do hormônio folicular, que é um indicador que as coisas estão bagunçadas, né? Ou seja, não tem ovulação eficiente, às vezes a pessoa até percebe que tem ovulação, mas o corpo amarelo, que é um órgão importante, né? Da vitalidade biológica, não é formado. Então, já está havendo uma carência de alguns hormônios. Então, ela vai perceber alterações no sono, no equilíbrio do humor, as capacidades cognitivas são modificadas, né? Ou seja, a capacidade cognitiva é a capacidade de entendimento e raciocínio. Exatamente. A força, eventualmente. A força muscular também. A libido, às vezes, sexual também pode ser bem modificado, né? E a libido não só sexual, como a libido profissional, né? Porque a gente pensa com o libido só como uma questão sexual. E, na verdade, libido é o desejo de atacar, de executar, de energia vital, né? A energia de vida. Exatamente. Que geralmente está associado também ao desbalanço da testosterona e tudo mais. Embora o uso de hormônios masculinos específicos em mulheres, há uma certa controvérsia, né? Mas, de qualquer maneira, a gente já tem tecnologia laboratorial para poder aferir com precisão as taxas hormonais. Podemos acompanhar com bastante tranquilidade qual é a evolução terapêutica quando ela se faz necessária, né? Sim. E eu entendo que tudo isso pode deixar o paciente bem protegido em relação a esses temores habituais sobre o uso de medicação hormonal, as coisas que surgiram no início da década de 2000, né? 2002, quando veio o estudo do WHI, que trouxe à tona algumas preocupações procedentes, inclusive, sobre risco de doença cardiovascular, de câncer de mama, doença de trauma embólica. Esse foi um estudo que foi feito multicêntrico, grande, com o uso de hormônios artificiais, né? E esse mostrou-se que o uso de hormônios artificiais, em vez de ajudar, muitas vezes atrapalhava e aumentava risco de trombose, risco de câncer. Então, começou-se uma discussão, né? Porque primeiro começou uma ideia de usar bastante as terapias hormonais. Aí foi feito esse estudo que mostrou que alguns riscos, mas eram riscos relativos a hormônios artificiais, não hormônio natural, porque, por exemplo, os jovens têm hormônio natural e não têm nenhum problema, né? Então, os hormônios naturais não são problemáticos, a questão é o hormônio artificial, né? Os hormônios que são chamados de isomoleculares, semelhantes aos hormônios endógenos, né? E, de qualquer maneira, parece que o estudo teve algumas variantes, fizeram umas meta-análises mais recentemente, até alguns dados foram um pouquinho menos, parecem menos preocupantes do que eram de fato, né? A gente sabe que nessa área do câncer, é uma área também importante, porque da longevidade... Acabou entrando nisso. Assim, claro, nós ficamos mais longevos, o risco de câncer aumenta, obviamente, que é o doença da velhice, claro. Então, isso é uma coisa que não pode ser esquecida, né? Porque associar que a pessoa fica mais velha e faz coisa para ter câncer, quando, na verdade, as pessoas mais velhas podem ter mais câncer, é um pouco difícil a gente poder definir exatamente o que está acontecendo. Claro. Se é um problema da idade ou do que a gente está fazendo para tornar a idade menos sofrida, né? E, recentemente, né, especialmente nos últimos 5 a 10 anos, nos últimos 5 anos, principalmente, tem havido uma nova abordagem em cima do próprio tema câncer, que parecia uma coisa cheia de segredos, cheia de riscos escondidos atrás de nós, e alguns teóricos, alguns estudiosos, sobre a questão de metabolismo, começaram a trazer a tona alguns significados bem interessantes, né? Ou seja, por exemplo, sobre a questão do câncer, né? Há um tempo atrás, tinha saído algumas pesquisas, que até vieram ao público, né? De que as pessoas, que as mulheres mais gordinhas, né? Tinha mais chance de ter câncer de mama, né? E o cenário de explicação super raso, né? Era de que, bom, as mulheres estavam mais gordas, tinham mais câncer, portanto, comendo mais gordura, tinha mais risco de câncer, né? Ora, efetivamente, isso é um raciocínio fisiologicamente muito impreciso, né? Porque a gente poderia imaginar que um fator que fez a mulher ficar mais gordinha, pode ter deixado ela com mais risco de câncer. No caso, a questão do consumo de carboidratos, da taxa de insulina descontrolada, do sobrepeso eventual, de algumas questões ligadas à vida sedentária e tudo mais, né? Então, a questão do equilíbrio metabólico, poder estabelecer uma melhor eficiência endócrina, é um tema bem interessante, porque une duas informações clínicas que nem sempre são, que ainda não fazem parte do nosso cotidiano, né? Lembrar que a estrutura alimentar, a eficiência metabólica, vai fazer com que a parte endócrina se expresse com muito mais eficiência, né? Nós temos a questão neurológica, a questão endócrina e a questão imunológica, né? Essas três estão juntas numa só questão. Veja, algumas senhoras que vão no consultório porque estão entrando na menopausa, por exemplo, estão percebendo que tem mais infecção de nada, né? Claro. Então, vai haver fatores imunológicos ligados, por exemplo, ao desbalanço da flora, a falta de hormônios específicos da região genital, Então, efetivamente, todo esse equipamento, ele conversa mutuamente, né? Entendi. Nós vamos chamar agora a nossa dica de alimentação e depois nós voltamos. Hoje a dica de receita do Viva Bem é super especial. Um bolo de caneca para as mulheres que estão na menopausa. Doutor José Linel já está aqui com tudo preparado. Como é que funciona essa receita e no que ela ajuda? Bom, essa receita é muito interessante para as mulheres na menopausa porque na menopausa nós temos muitas alterações orgânicas, né? Uma modificação na parte endócrina que tem relação com a parte neurológica e com a parte imunológica porque eles trabalham os três juntos, né? É neuro, imuno e endócrina. Então, sempre que uma das três áreas está afetada, as outras se afetam também. Então, nós vamos fazer uma receita que é um bolo de caneca bem simples. Então, vamos quebrar aqui um ovo para colocar aqui, que vai ser o nosso amigo. Ok. Junto ao ovo nós vamos colocar uma pitada de sal. Você sabe que o sal é sempre importante. A minha avó sempre usava o sal quando fazia doce e usava um pouquinho de açúcar quando fazia o salgado. Nós usamos o sal marinho porque o sal marinho tem todos os componentes, não é só o cloreto de sódio. Só o cloreto de sódio não é saudável. E o sal marinho tem outros componentes e outros minerais. Então, é muito saudável. Mas aqui é só um toquezinho para realçar os sabores do bolo. A terceira coisa que nós vamos usar é farinha de arroz integral. Por que nós estamos usando a farinha de arroz? Porque ela é extremamente rica em fibras solúveis. Claro que o arroz, ele não tem glúten. Então, para aquelas pessoas que têm alergia a glúten, é uma excelente escolha. Eu vou colocar aqui, não é obrigado, não faz parte da receita, mas eu resolvi colocar também aveia em flocos. A aveia em flocos, ela tem a capacidade de absorver, só um pouquinho, absorver as gorduras e as toxinas do intestino. São fibras maravilhosas para melhorar o intestino. Além das fibras, nós vamos usar chocolate. Esse é que vai ser o nosso sabor. Cacau, 70%. Vamos colocar uma colher de chá. Ela tem polifenóis, o cacau, que ajuda a combater a flacidez da pele. E, além disso, ele tem serotonina. A serotonina age tanto no cérebro para o sono, quanto no intestino para o movimento intestinal. Então, é excelente. Uma colherzinha de chá de fermento biológico, claro, porque é para dar uma crescidinha no nosso bolo. Vamos colocar agora o açúcar mascavo. Nós vamos adoçar. Eu estou usando o mascavo. Pode ser usado o demerara. Nós vamos usar três colheres de sopa de leite. Eu estou usando leite de amêndoas, que tem ômega 13 e é saudável. Mas você pode usar de arroz ou até de soja. Então, nós vamos colocar aqui. E vamos misturar. Vamos pegar um garfinho. Vamos ver se eu estou bom de fazer doce aqui, que, como eu disse, não é bem a minha praia. Mas, como é uma receita fácil, vamos tudo. Vamos colocar a nossa massa dentro da caneca e vamos colocar um minuto e meio no micro-ondas. É esse o tempo, tá, pessoal? Vamos colocar aqui no micro-ondas. Um minuto e meio. Vamos pegar o nosso bolo. Ó, aqui está ele. Bastante fibra, bastante ferro, serotonina, gorduras boas, luteína para o cérebro do ovo. Um excelente bolo funcional e saudável para se comer na menopausa. Voltamos com o nosso Viva Bem. Antes de continuar a entrevista, vamos ver uma dica de atividade física. Hoje a dica de exercício do Viva Bem é para aquelas pessoas que estão com desconforto nas articulações. E eu já estou aqui na academia com o João Batista Nunes, que vai nos dar algumas dicas. Tem o que fazer? Tem algum exercício que pode colaborar para diminuir esse desconforto e até perceber se é dor ou desconforto? Sim, muito importante isso. Às vezes, as pessoas interpretam um simples desconforto como uma dor. E aí, a partir disso, já procuram uma solução mais imediata através de um medicamento. Quando, na verdade, às vezes, esses desconfortos musculares têm muito a ver com essa questão do desequilíbrio muscular, ocasionado por posturas erradas no cotidiano. Então, pessoas que, por exemplo, trabalham muito tempo sentadas, pessoas que ficam em casa assistindo televisão deitadas, por exemplo, ou até mesmo sentadas durante muito tempo. O corpo não gosta de ficar sentado e parado durante muito tempo. Sem contar que a grande maioria das pessoas não senta de maneira correta. Então, os pontos, vamos botar assim, os pontos mais frágeis acabam sempre se direcionando para a questão das articulações. E aí, sim, nós temos articulações importantes, como as articulações do quadril, a articulação do ombro, dos joelhos, que realmente são minadas por essa inatividade ou por um excesso de tempo numa posição errada. E aí, é justamente ali que os pontos de desconforto se originam e começam. Então, a gente tem que tentar contra-atacar através de atividade física, através de movimentos feitos de maneira correta para poder se sentar, deitar, levantar essas coisas, para que as pessoas minimizem essas possibilidades. Tá certo. Essa foi a dica de exercício do Viva Bem de hoje. Gente, exercício, saúde é no nosso dia a dia. Então, vamos cuidar a postura no trabalho, no colégio, na escola, que faz parte da nossa saúde. Professor José Carlos Peixoto. E os homens? Nós homens, a gente fala sempre da... Nós estamos falando da parte hormonal, do envelhecimento, da importância do hormônio. E a gente sempre fica falando das mulheres, até porque as mulheres são mais cuidadosas. E nós homens, como é que é o sofrimento masculino em relação à parte endócrina? É interessante, porque agora a gente atende mais homens que vão objetivamente no consultório para falar de que estão sentindo algumas modificações na medida que estão ficando mais maduros. Mas, de fato, não é ainda algo tão esperado, pelo nível de informação que a gente supõe que todo mundo esteja em contato. O número de homens que vão no consultório, pelo menos na minha experiência, dizendo objetivamente, ainda é bem menor que o das mulheres. E o que acontece no homem na andropausa? A andropausa é a menopausa masculina, né? O que acontece metabolicamente? Até para as pessoas saberem que elas estão entrando e saberem, não, eu tenho que buscar ajuda. O que acontece? As taxas hormonais masculinas, elas vão baixando com o passar da idade, isso é esperado. E, às vezes, podem ter baixas, assim, relativamente abruptas. E tem alguns que entendem que isso tem muito a ver também com o tipo de vida, de estresse, de desgaste, que é uma coisa que, mais ou menos, a gente já tem uma boa noção, né? Mas os homens vão se queixar muito na questão muscular, na força, na energia, também na parte cognitiva, na questão do uso da mente, da memória e tal, da autoconfiança também, que é um fator interessante, né? Que está bastante conectado com algumas variações hormonais, né? E, naturalmente, com a questão da libido, do ponto de vista da intimidade, deficiência masculina, coisas que, normalmente, os homens têm um pouco de receio de se expor, né? Mas tudo isso é bem percebido, né? E pessoas mais sensíveis à sua capacidade de enxergar o seu corpo, com certeza, percebem essas manifestações. No trabalho, né? Eu gostaria de falar um pouquinho da questão do trabalho, porque no trabalho é onde o homem está mais focado, normalmente, né? Que a mulher sofre mais, porque ela tem tanto o trabalho quanto a família. A mulher é multitarefa, né? O homem, geralmente, ele fica mais ligado ao trabalho. Como é que no trabalho isso vai acontecer? O que atrapalha, né? A questão da andrompausa. Com certeza vai haver a questão da produtividade, da eficiência, né? Da necessidade da pessoa gastar mais tempo para fazer atividades habituais, dela sentir menos enérgica, com menos vitalidade para fazer seus fazeres habituais. E, eventualmente, o indivíduo pode também sentir um pouco incapaz de lidar com certas dificuldades. Há uma perda geral de energia, né? E o enfrentamento do estresse acaba acontecendo com mais dificuldades também. Exatamente. E os homens têm um detalhe que também os homens vão perceber algumas sutilezas, não só na parte da eficiência que demonstram, né? Mas, por exemplo, a qualidade de sono. Algumas sutilezas físicas em relação, por exemplo, a algumas dificuldades urinárias. A pessoa começa a ir mais vezes no banheiro à noite. Então, há um conjunto de coisas que, se não são totalmente específicas a uma redução hormonal, tem uma grande relação, né? E hoje, existe essa... Os tratamentos, eles conseguem ajudar os pacientes? Sem dúvida, sem dúvida alguma, né? Quando a gente vai ouvir relatos de abordagens honestas e sensatas sobre tratamentos hormonais e, como as pessoas respondem, né? A maior parte dos pacientes sempre vai se sentir melhor, né? É lógico que havia a questão da doença prostática, que era uma espécie de enigma na questão dos tratamentos hormonais masculinos, né? E a gente está reportando isso a um estudo que tinha sido feito nos anos 30, né? Relacionando a questão da próstata com o tratamento hormonal. A próstata com o câncer e tudo mais, né? Sim, sim. E esse estudo, hoje, muitos autores entendem que foi muito mal conduzido e era com um público, né? Um número de observados muito pequenos e tal, né? Eu li esse trabalho, o trabalho é totalmente falho, né? Então, foi feito uma... Que é muito comum, né? Trabalhos totalmente falhos acabarem... Muito especulativo. Virando verdades públicas, né? Isso é muito comum. Porque é como algo que muita gente se dá conta rapidamente, né? Que se fosse verdade que o homem, pela testosterona, não tivesse problema com a próstata, os adolescentes estariam em uma situação muito complicada, né? Com certeza, porque o nível de testosterona no jovem é altíssimo, né? Então, todos os jovens teriam problema de próstata, né? E com certeza... Só isso é prova de que não é verdade, né? Lógico, né? E, aparentemente, a relação é justamente essa. Parece que... O desequilíbrio hormonal, né? Em relação à falta de testosterona, que pode ser, inclusive, um dos predicados desse tipo de doença. E em relação ao crescimento prostático, que é uma outra questão bem importunadora, né? Porque, de fato, pode deixar a vida do homem muito prejudicada. Em relação até a procedimentos cirúrgicos, que às vezes são necessários, né? Infecção crônica, infecção urinária crônica, enfim. Sim. Também teria a ver com o desbalanço hormonal, né? E, hoje em dia, da mesma maneira que em relação ao público feminino, né? Nós temos armas, né? Laboratório, temos exame físico, temos maneiras de poder avaliar com bastante cuidado uma boa evolução terapêutica quando ela se impõe. É, nós já trouxemos aqui, já entrevistamos a doutora Clarice Luz, que trabalha com exames hormonais, que são exames hoje os mais eficientes para a questão da parte hormonal. O nosso público já viu esse programa. Até que idade? Eu estava aqui pensando, né? Porque nós estamos falando de fazer um tratamento hormonal e tal. Tem um limite de idade, né? Porque, de novo, nós estamos conversando, como eu disse, eu quero chegar a 90 anos, 100 anos. Até que ponto, até que momento tem limite? Como é que está isso de tratamento? Esse é um tema delicado, né? Pois é. Porque a gente, assim, quando mais tempo a pessoa vive e mais qualidade de vida ela precisa ter, provavelmente mais dependente ela pode se tornar do uso de tratamento hormonal. Existem alguns números que são mais ou menos utilizados, por exemplo, no público feminino, os tais cinco anos de observação, numa fase aguda da terapêutica, depende de outras particularidades de cada caso. Para os homens, já há relatos de pessoas que usam hormônios pela vida inteira. Depende muito de como ele vai ser avaliado pelo seu clínico, pelos terapeutas que vão estar ao seu redor, né? Mas, em tese, não há uma idade de limite. Mas, uma coisa é importante, né? Pelo que eu tenho visto, o sensato é sempre tentar manter a menor intervenção hormonal possível para que a vida tenha uma boa qualidade, né? O máximo com o mínimo, né? Com o mínimo, evidente, né? E também tem uma idade para começar, por exemplo, assim, porque nós temos pessoas que estão com 40, mas tem pessoas que estão com 60 e também tem pacientes que estão com 70. É, quer dizer, dá para começar em qualquer idade o tratamento? Porque essa vai ser a pergunta que o nosso público vai fazer, né? Em princípio, sim, né? Se a pessoa tiver sintomatologia e exames laboratoriais que compartilhem dessa necessidade, pode ser iniciado quando for necessário. Pelo tempo que for possível. Claro. Se for útil ser feito, né? É uma questão que está sempre em aberto e é uma pergunta que, geralmente, fazem muito no consultório, né? Então, nós não temos que saber o prazo, mas é muito importante que haja eficiência, né? Ou seja, se, de fato, o paciente não perceber que isso está sendo valioso por um certo tempo, mínimo estipulado, sei lá, 3 meses, 6 meses, também, às vezes, não vale a pena a gente insistir naquilo que não traça o paciente dados objetivos. Que podem ser no plano psicológico, no plano adaptativo, né? No plano da produção, mas também no plano clínico, né? Em relação à questão cardiovascular, à questão muscular, à questão de doenças ligadas aos órgãos sexuais e tudo mais, né? A vitalidade realmente responde, né? Muscularmente, a produção muscular melhora? O senhor tem bastante experiência nisso? Não há dúvida sobre isso, né? A maior parte das pessoas vai achar que o treinamento é muito valioso. e alguns não vão querer abrir mão, né? Então, a gente até propõe isso, olha, está na hora de a gente pensar e tal. Olha, doutora, a gente pensa em qualquer coisa, menos nisso, né? Aí, tudo bem, a gente tem que ser cuidadoso, mas também não pode ser omisso em relação ao que o paciente também deseja ter. Claro, é. Uma coisa que a gente tem que cuidar muito, que eu vejo, que o nosso paciente brasileiro, ele tende a querer se automedicar, né? Esse tipo de coisa não é possível, né? Na parte hormonal, a pessoa tem que estar sempre com o seu clínico junto, não dá pra brincar, né? Tem que ter o mínimo prazo de avaliação, né? Seis meses, um ano, já eu acho um tempo muito grande, né? Mas fazer por conta, ah, doutor, estava tão bom que eu resolvi continuar, continuar. Não, não, isso não está correto, porque ele não tem nenhum tipo de anteparo científico que dê subsídio à autoterapia, ao tratamento nesse campo. É, o brasileiro, ele tem essa tendência pequena a querer fazer uma auto... Se automedicar. Se automedicar, né? E achar que qualquer coisa pode ser feita sem controle, né? E na parte cognitiva, assim, né? A questão hormonal, ela vai afetar a parte neurológica também, né? Porque nós falamos do câncer, né? Que é um desequilíbrio mais imunológico. Agora vamos pra parte neurológica, né? Assim, essas questões de Alzheimer, Parkinson, que é outra preocupação de nós que estamos envelhecendo, né? O equilíbrio hormonal ajuda nisso? Tem relação? Olha, aparentemente sim, e na prática também, né? Ou seja, as taxas hormonais estão mais baixas em pessoas que têm doenças demenciais e doenças degenerativas, né? E são coisas associadas, tá? Há uma discussão sobre a relação de causa e efeito. Mas efetivamente, né? O equilíbrio hormonal, sempre associado com o equilíbrio metabólico, pode ser muito protetor em relação à doença degenerativa, né? E evidentemente que o Alzheimer hoje é um tema muito palpitante. e que pode ser mais ou menos tratado ou minimizado, ou quem sabe protegido, para quem está com equilíbrio hormonal, com equilíbrio metabólico, e também com questões psicológicas, enfim. É um tema sofisticado esse, né? Mas com certeza vai ser de algum auxílio. É, nós vamos voltar sobre esse assunto aí. Então nós vimos que o organismo é uma estrutura extremamente interessante, principalmente nesse objetivo de se manter numa longevidade, com atividade, com vitalidade, com saúde. Então a regulação neurológica, a regulação endocrinológica, são coisas fundamentais para que nós nos mantenhamos no nosso máximo, no nosso melhor. Eu quero agradecer ao doutor José Carlos Brasil Peixoto, a sua entrevista, a sua audiência, e nós nos vemos no próximo Viva Bem, aqui na TVE. Viva Bem, aqui na TVE. Viva Bem, aqui na TVE.